Eu nasci na década de 80 e naquela época o aquário já tinha 30 e poucos anos. Já tinha marcado a infância de milhares e milhares de crianças. Filha de pais biólogos e morando em cidade de praia, esse lugar sempre representou pra mim muito mais do que apenas conhecer as espécies marinhas. Representa o respeito à natureza, a todos os seres vivos. Olhar pra esse lugar é relembrar as melhores memórias afetivas. É lembrar do nosso olhar curioso em frente ao vidro dos tanques, das risadas por causa das peripécias do Macaé. São tantas lembranças com nossos avós, pais, irmãos. Só de saber que hoje ele completa 75 anos, não dá vontade de abraçar? Quem gostaria de dar esse abraço apertado é a família Mota. Clarice e o marido José, a filha deles Débora, além dos netos Rebeca, João e Rafaela, tiveram a infância marcada pelas visitas ao lugar. Quando tinha 9 anos, eu vim pra Santos pra morar, né? Aí minha irmã me trazia no aquário com a minha sobrinha, a gente gostava muito, né? Eu lembro muito do Leão Marinho, da Foca. Agora é parte da minha história desde a minha infância e eu trouxe essa cultura pros meus filhos, porque aquilo que a gente ama, a gente quer trazer pros filhos da gente, né? E eles todos também têm a história deles de estarem vindo aqui. Poder ficar ali horas e horas vendo a vida marinha, né? É uma viagem, assim, né? Da mente da gente numa coisa tão gostosa. Eu entendo que o aquário, ele não é somente um passeio cultural, mas é um passeio que reúne a família. Então acho que nada mais importante do que estar em família, estar com pessoas que você gosta. Se o aquário já marcou a história dessa família, imagine quantas outras coisas aconteceram nestes 75 anos por aqui. O Aquário de Santos foi um dos primeiros equipamentos a trabalhar essa temática principal da educação ambiental com organismos aquáticos, né? O Aquário de Santos tá no Guinness Book como o primeiro aquário público do Brasil. Isso é uma marca, um recorde que nem tira nosso, né? E outras coisas vieram, né? Como consequência. Então como a gente tinha pinguins, o primeiro pinguim em cativeiro nasceu aqui na Aquário, que foi a fraldinha. A fraldinha chegou na fase adulta, conseguiu encontrar um parceiro aqui e ela também se reproduziu. Então foi a primeira e a segunda geração de pinguins nascidos em cativeiro. Fora isso, a nossa captação de água do mar, né? A gente tem uma captação que é direta do mar para os tanques. E até hoje, o parque encanta todas as gerações e nunca para de funcionar. Por aqui, todo dia é dia de trabalho e os números chamam a atenção. 32 tanques, sendo tanques de água doce e de água salgada. A gente tem cerca de mil animais de 120 espécies diferentes. A alimentação desses animais é uma alimentação balanceada, né? A gente tem um contrato de fornecimento de alimento. O alimento chega semanalmente, cerca de 250 quilos por semana. Tudo isso para alimentar a doce desses animais dá mais ou menos uma média de uma tonelada de alimento por mês. O próprio Alex, coordenador do parque, cresceu vindo aqui. E hoje tem um amor enorme por cada animal. Conseguimos arrancar dele? Qual é o de sua preferência? Sem dúvida, são os tubarões. Esses animais têm características biológicas muito interessantes. Outro que hoje é funcionário do parque e tem um monte de memórias da infância é o veterinário Gustavo. A minha avó materna morou aqui na Rua Trabulce. Quando eu sempre vim a visitá-la, meus pais tinham um apartamento em Santos, ela me trazia aqui. E a gente sempre via os animais daqui. Eu cheguei a ver uma, talvez acho que a única tartaruga de couro que ficou um pouco em cativeiro, né? Que era a Francineide. Num dia como hoje, o que a gente queria era poder ver aquela fila de crianças do lado de fora, querendo passear e ver as atrações. Mas enquanto não é possível, fica aqui o nosso parabéns. Muitos e muitos anos de vida para o idoso mais querido da nossa ponta da praia. Parabéns, Aquário de Santos! Feliz aniversário, Aquário! Muito obrigado por fazer parte dessa história. E vamos esperar que tudo isso passe. Aguardo vocês aqui no Aquário por uma visita. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!